E vamos aprender agora como ativar ele no nosso registro de usuário Porque ainda não está ativado A gente ativou o plugin Mas em usuários, em gerenciador de usuários Que é aqui que a gente pode configurar Tanto os usuários como esse cadastro funciona Ele não está ativado Então o plugin está funcionando perfeitamente Só que aqui ele não aparece porque a gente não colocou para mostrar Então é só eu entrar aqui E indo aqui à direita em opções Olha só, usuários, gerenciador de usuários E aqui à direita opções Nessas opções você configura Se você vai permitir por exemplo o cadastro de usuário Várias configurações referente ao cadastro E está aqui, captcha Então ele está como padrão Padrão vem desativado Então a gente coloca a última opção, captcha, recaptcha Que vai ativar E aqui embaixo Podemos definir a questão do preenchimento O usuário vai colocar uma senha Então essa senha está configurada aqui Para ter no mínimo 4 dígitos Se você quiser aumentar esse valor você pode Por exemplo, se você quiser que os seus usuários Criem uma senha mais segura A gente pode colocar 8 por exemplo Então o mínimo é 8 Aqui é o mínimo de número Então vai ser obrigado a colocar pelo menos um número Então isso você aumenta a segurança do cadastro de usuários Pois muitas pessoas leigas Vão criar o cadastro Da forma que eles sabem Então vai uma simples Às vezes coloca a data de nascimento Uma coisa bem simples Você colocando o cadastro e impedindo ele Vai mostrar para ele que ele precisa colocar letra e número Daí a senha já começa a se tornar segura E aqui na última opção Que pode ser colocado símbolo Então um asterisco, um símbolo Um arroba Então você pode colocar um também São essas configurações Para estar criando a senha Então aqui já está mais segura Aumentei de 4 para 8 E pelo menos colocar um número Então eu posso retornar aqui Salvar E fechar Ou salvar e continuar Se você quiser continuar mexendo aqui Você pode continuar utilizando ele Por exemplo Enviar a senha Se eu definir como sim A senha inicial do usuário Seria enviada para ele Então quando eu fiz aquele cadastro Como teste Para mostrar para vocês A senha é enviada para o usuário Isso pode ser configurado como sim Ou não Então aqui você configura Essas notificações Para o administrador Para o usuário E como ele vai fazer esse cadastro É bem simples E eu vou salvar e fechar Pronto Vou atualizar a minha página Observe que embaixo do nosso registro De usuário Foi adicionado o captcha Então ele tem a opção de escutar De atualizar a imagem Olha só Então Quando ele fizer todo o cadastro Ele deve preencher corretamente Agora a gente vai retornar ao captcha No nosso plugin Porque lá tem uma pequena opção Que a gente pode mudar o tema desse captcha Então eu venho aqui Extensões Gerenciador de plugin A gente sabe que ele está aqui Captcha Recaptcha Então aqui está as nossas chaves E aqui do lado tem um tema Clean O primeiro tema Tem um tema Tem um tema branco Preto, glass E vermelho Olha só Preto, glass Salvar Atualizar Observe como ele ficou diferente Então você pode estar modificando De acordo com o tema do seu site Observe a diferença E a outra opção é vermelho Atualizar Então ele permite para você Quatro opções para você escolher No meu caso Eu preferi a primeira Que é bem simples E visualmente ficou legal com o tema Eu posso salvar e fechar Vou atualizar Vou atualizar minha página E o captcha Já está configurado Olha só Agora o nosso cadastro Está mais seguro Pois a gente configurou A senha maior E colocar pelo menos Um número E a gente colocou o captcha Para evitar que esses robôs Ficam fazendo certas coisas Que prejudiquem o nosso site E aí E aí E aí